Muito bem, meus caros, muito bem. Espero que vocês tenham aí acordado com ânimo e coragem nesta terça-feira. Claro, claro, eu sei que já passa do meio-dia. Mas, bom, vocês tiveram que acordar em algum momento hoje, é ou não é? Bom, e não esqueçam que hoje, às sete da noite, eu começo lá no meu canal do YouTube, A Semana do Escritor, hein? Vão ser aí três aulas e duas entrevistas que, com certeza, vão ajudar todos que gostam aí de literatura, que gostam de escrever. Bom, mas eu tinha programado hoje continuar conversando com vocês a respeito do prefácio do Joseph Conrad na novela O Negro do Narciso. Mas surgiu um outro tema aqui, muito interessante, de maneira que eu vou deixar o Conrad para amanhã, tá bom? Bom, então vejam só, vejam só. Um rapaz me escreveu numa rede social com um questionamento muito sério. Ele me disse que, outro dia, conversando com o psicólogo dele, né, ele questionou o psicólogo sobre a motivação para ler e estudar. Ou seja, quer dizer, como conseguir motivação para ler e estudar, né, quer dizer, de onde arrancar aí o empenho, né, o ânimo, né, o comportamento necessário aí, essa intensidade necessária que a gente precisa para ler e estudar. Onde ele poderia conseguir estímulo, impulso para o estudo e para a leitura. Bom, e esse rapaz me disse que a resposta do psicólogo foi, no mínimo, desanimadora. E foi desanimadora porque o psicólogo disse que a motivação para ler e estudar vem por meio do interesse de usar o que se lê e o que se estuda como uma ferramenta. Ou seja, para que você se sinta estimulado a ler e estudar, é preciso que você, né, que você leia e estude coisas que necessariamente vão ter uma aplicação prática. Isso é essa citação literal do psicólogo. Porque ainda segundo o psicólogo, bom, se você não tiver uma aplicação prática para aquilo que você lê e estuda, então você vai cair no que o psicólogo chama de, abre aspas, erudição pedante e fecha aspas. Uma erudição pedante que, para o nosso psicólogo, não serve para nada. Bom, então vocês estão vendo aí o tamanho do problema, né? E esse rapaz, completando aí a mensagem dele, ele termina escrevendo que, assim, que essa resposta do psicólogo, essa resposta desmontou ele, né? Não que ele concorde com o que o psicólogo disse, mas, de certa forma, quer dizer, pelo fato do psicólogo ser um estudioso da mente humana, né, um estudioso da nossa psique, quer dizer, será que ele não teria aí, de alguma forma, razão? Bom, então eu vou dividir a minha resposta aí para o nosso amigo, né? Eu digo o nosso porque ele, como vocês, acompanha aqui o canal do Telegal, né? Eu vou dividir a resposta em duas partes, tá? As duas servem para ele e servem, acho que, para muita gente, né? Servem, servem para todos nós. Mas, primeiro, vamos responder mais diretamente ao que o psicólogo disse, né? Vamos pensar um pouquinho. Vamos pensar em tudo que eu suponho, né, que uma pessoa precisa ler e estudar para ser psicólogo. Tudo que ela precisa ler e estudar para ter aí, né, a carteirinha de psicólogo, para ter o direito de penetrar na mente, né, na vida de uma pessoa e dialogar com essa pessoa, dialogar com seus pacientes de maneira que eles entendam os seus próprios problemas, que eles enfrentem as suas dificuldades psíquicas, né? E superem essas dificuldades, né? Bom, dificuldades que a gente sabe, né, muitas são, são dores psíquicas mesmo, né? Dores psíquicas, né? E muitas delas paralisam as pessoas, né? Prendem as pessoas aí num círculo de dúvida, de tristeza, de falta de autoconfiança, né? Ou até mesmo de depressão e outros tantos problemas, né? Então, quer dizer, será que todos os estudos que esse psicólogo fez foram pautados sempre, sempre pela utilidade que eles teriam no futuro? Será que todas as leituras e estudos que ele fez, né? E que eu espero que ele continue a fazer são motivados exclusivamente pelo benefício que esse profissional quer proporcionar aos seus pacientes? Bom, então assim, se for assim, né, se tudo que esse psicólogo leu e estudou, né, se toda a sua leitura e o seu estudo, passados, presentes e futuros, tem como o único objetivo, apenas uma aplicação prática? Bom, meus caros, então a vida desse psicólogo é bem pequena, né? É bem pequena. Ou seja, se ele for seguir a regra que ele passou para o nosso amigo, né? Então, ele não lê e não estuda por prazer. Ele não lê e não estuda por alegria. Ele não lê e não não estuda pelo desejo puro de conhecer mais, de se aprofundar mais, né, de se divertir, né, de conhecer mundos e ideias aí novos, né, ideias e mundos novos, de ampliar os seus próprios horizontes, né, de descobrir, de ter contato com coisas, com coisas, com coisas belas, né, mas apenas, exclusivamente para atender bem os seus pacientes. Bom, isso no mínimo, no mínimo, assim, é estranho, né? Então vamos, vamos, mas vamos pensar numa situação bem prática, tá? Bem prática. Então vamos supor que o nosso psicólogo, ele ganha aí de presente de Natal, né, um belíssimo livro sobre a arte de Michelangelo, tá? A esposa dele. Vamos supor que esse homem, que esse psicólogo é casado e ele ganha da esposa, de aniversário, um livro lindo sobre a arte de Michelangelo. Então, vocês vão me dizer que ele, que ele não vai folhear o livro, observando todas as pinturas e esculturas, penetrando nos detalhes do traço e da composição, das formas e das cores do Michelangelo apenas pelo prazer? Vocês vão me dizer isso? Vocês vão me dizer que ele, ele não vai folhear o livro apenas para fruir a beleza que nasce da arte? Vocês vão me dizer que tudo que ele olhar no livro vai ser apenas com um intuito muito claro e muito específico de utilizar isso depois na sua profissão? Vocês vão me dizer que esse psicólogo, então, por exemplo, ele também não tem um hobby, como Freud, por exemplo. Não sei se vocês sabem, mas o Freud colecionava pequenas estatuetas gregas, romanas, assírias. Ele chegou a ter perto de 3 mil peças na coleção dele. Aliás, se vocês quiserem conhecer a coleção de antiguidades do Freud, é só procurar na internet o Museu Freud em Londres e elas estão todas lá para vocês verem de perto. Então, assim, será que cada peça que o Freud comprou para a sua coleção sempre foi comprada e foi admirada apenas pela possível utilização prática que ela ofereceria na profissão do Freud? Ou será que havia alguma outra motivação no interesse dele por esse tipo de antiguidade? Será que não há apenas uma busca por alguma forma de beleza na motivação dele de comprar essas pequenas peças arqueológicas? Bom, então vejam, nós temos aqui nessas afirmações do nosso psicólogo que, vejam, eu não faço a menor ideia de quem é o sujeito, pelo amor de Deus. Mas aqui o que nós temos? Nós temos uma clara diminuição, uma clara restrição do papel que o conhecimento em todas as suas formas desempenha na nossa vida. Uma concepção utilitarista do estudo e da leitura meus amigos, é uma forma limitante de compreender a função da leitura, do estudo. Como se o nosso interesse pela leitura e pelo estudo não pudessem nascer exclusivamente do prazer. Bom, então agora o que eu faço? Agora aqui, a partir desse momento, eu passo aí a segunda parte da resposta. Eu vou falar aí mais diretamente com o rapaz que enviou a pergunta. Vejam, quer dizer, nós precisamos perceber que o nosso movimento, o nosso primeiro movimento na direção da leitura e do estudo, e não só da leitura e do estudo, mas de tudo que nós fazemos nesta vida, absolutamente tudo, o nosso primeiro movimento é sempre o da busca do prazer. Então assim, nós, nós, na verdade, nós somos como aquele burro que move o moinho. Sabe, aquele burro que fica andando em círculos, preso ao moinho, e ele fica sempre tentando alcançar a cenoura que o dono do moinho coloca de pendurada na frente dele. Quer dizer, ele fica sempre querendo alcançar a cenoura e assim ele move o moinho. Agora, é claro, é claro que nós não somos como o burro. Por quê? Porque o burro pode ficar ali durante toda a sua vida sempre tentando alcançar a cenoura. Mas nós não. Nós não estamos presos à lei inexorável de buscar o prazer e recusar a dor. Nós não estamos presos à lei inexorável de buscar o prazer e recusar a dor. E não estamos presos a ela porque nós somos inteligentes, nós pensamos e nós vamos sempre além, além do prazer e da dor. Ou seja, nós somos capazes de fazer algo que não nos dá prazer se nós entendemos que esse algo pode beneficiar outras pessoas ou beneficiar a nós mesmos. A gente consegue aceitar a dor e o sofrimento se a gente percebe que a dor e o sofrimento podem produzir alguma forma de bem para nós ou para os nossos semelhantes. Agora, mas se você puder escolher entre o livro do autor que você gosta e o livro do autor de que você não gosta, bom, é evidente que você vai ficar com o primeiro. E é evidente que você vai ler o segundo se você perceber que muito antes dele ter qualquer utilidade para os outros, ele vai ampliar a sua cultura, vai diversificar o seu conhecimento, vai tornar você uma pessoa mais completa e mais feliz. Ainda que jamais, jamais, jamais você venha a utilizar essa leitura de maneira consciente em alguma aplicação prática. Quer dizer, quem aqui, inclusive, já ouviu os meus áudios anteriores sabe que eu, por exemplo, adoro um poeta inglês chamado John Keats. Bom, eu vou dizer uma coisa para vocês com toda a minha sinceridade. Eu nunca vou dar um curso sobre o Keats. Nunca. Está completamente fora dos meus interesses profissionais. Completamente fora. E eu nunca vou fazer um texto crítico analisando um poema do Keats da forma como eu analiso nos meus livros uma variedade imensa de autores. E eu nunca, nunca vou fazer isso. Sabe por quê? Porque eu reservo Keats e vários outros poetas só para o meu prazer. Para a minha alegria, pessoal. Para experimentar um pouco de beleza. E um pouco de beleza que faz exatamente o oposto do que diz o psicólogo. um pouco de beleza que me afasta de todo tipo de aplicação prática. Eu leio o Keats para me sentir bem em primeiro lugar. E eu não leio só o Keats. Eu leio sobre a vida do Keats. Eu leio as cartas do Keats. Eu leio os textos que analisam os poemas do Keats. Mas só porque isso me dá alegria e prazer. Só porque isso toca numa região da minha sensibilidade que faz com que eu me sinta bem. Então vejam quer dizer na verdade se a gente prestar atenção na nossa vida o que a gente vai perceber? Nós vamos perceber que o primeiro gesto na direção de algo é sempre o da busca da alegria. O da busca de alguma forma de prazer. Então vejam por que será que eu me tornei crítico literário? Por que será que eu ensino as pessoas a escrever? Por que será que eu fui estudar técnicas de escrita, teoria literária e outros tantos temas que se relacionam à literatura? por que será? Bom, a resposta a resposta é a mais simples de todas. Porque eu gosto. Porque eu sempre gostei. Porque isso sempre me deu prazer. Então, meus caros, façam as coisas por amor. Aproximem-se das coisas movidos aí por um amor sincero, genuíno. Estudem o que vocês amam. Leiam e estudem porque isso vai deixar você feliz, vai deixar vocês felizes, satisfeitos, porque a leitura e o estudo vão transformar vocês em pessoas melhores. E depois, muito depois, vocês vão poder produzir algum benefício para os outros. Mas o primeiro movimento é o do amor. A aplicação prática vem mais tarde. A aplicação prática vem como uma consequência natural, como um efeito até involuntário, involuntário da sua dedicação pessoal àquilo que você ama. Aliás, muitas vezes, a aplicação prática acontece e você nem percebe. Você só vai perceber quando você acorda para alguma reação que uma outra pessoa teve em relação àquilo que você faz. Está certo? É isso, meus caros. Olha, um grande abraço em todos vocês. Amanhã, a gente continua falando do Conrad e hoje, mais tarde, lá no YouTube. Bom, eu espero vocês na primeira noite da nossa Semana do Escritor. Um abração, tudo de bom, meus caros. Transcrição e Legendas Pedro Negri